Então hoje a gente tem, cada produto tem uma alíquota diferenciada, né? Então aí você entra na disputa, o que é o produto? Então tudo isso é muito subjetivo. Ah, o leite de rosas lá é uma loção desodorante ou é uma hidratação corporal? A empresa acha uma coisa, o físico acha outra coisa, pá, disputa. Ah, você também tem uma discussão se o bombom é o wafer ou se é um bombom de chocolate. E aí você cria incentivos para as empresas mudarem a embalagem. Porque se embalar de um jeito é o bombom, se embalar de outro jeito é o wafer. Então isso, tentando trazer ali para o viés macro, tudo isso traz bastante atrito. Traz insegurança jurídica, traz ineficiência. Então do ponto de vista macro, hoje a gente tem um sistema ineficiente. Então pegando também o gancho que o Nelson comentou ali da tributação na origem. O sistema tributário, pensando ali na teoria, na academia, ele deveria ser feito, Rui, para não interferir na decisão das pessoas. Então você consome o que você quer consumir, a empresa investe no que ela acha que é melhor investir. A empresa é especialista, ela sabe onde é melhor para ela investir, onde fazer a fábrica, onde é mais eficiente. E hoje a tributação ela distorce isso. Então gera disputa jurídica. Então como o Roberto comentou ali, o que é ali o produto? A visão do fiscalizador é um, a visão do consultor pode ser outra, a visão do supremo pode ser uma terceira. Então tudo isso gera disputa. Eles estavam comentando que o contencioso tributário, hoje somam trilhões, somam 7,5 trilhões de reais. Sabe quanto isso dá do PIB, Rui? 75% do PIB brasileiro. Como é que você calculou rápido para mim? Não, você sabe de cor e salteada, que foi a mais jogadinha. Eu lembrei agora que o PIB era 10 trilhões. Isso dá 75% do PIB em disputa, então a reforma vem para trazer eficiência. A ideia da reforma, como o Nelson comentou, é para simplificar e trazer eficiência.